Vamos dar início agora, este curso sobre os quatro temperamentos, os quatro temperamentos dentro da vida espiritual. Por que o estudo dos temperamentos dentro da vida espiritual? Qual a importância de estudar esta matéria para a nossa vida? Primeiramente, o temperamento é algo muito, digamos, importante, ligado à nossa própria salvação. Porque existe aquele provérbio já tão antigo que estava, que os gregos citaram tanto, que estava escrito no templo de Delfos, escrito uma frase assim, conhece a ti mesmo. A necessidade da pessoa conhecer primeiramente a si, porque uma pessoa que não conhece a si mesmo, ela pode cometer grandes absurdos, porque a pessoa não sabe propriamente como ela reage diante de todas as coisas. Então, a necessidade que nós temos de conhecer a si mesmo. Quando Santo Inácio de Loyola instituiu os retiros espirituais, os exercícios espirituais, que assim como a pessoa também tem que fazer hoje tantas pessoas fazendo exercício, para alcançar a boa forma corporal, existe também um exercício, que é o exercício do espírito, para alcançar também a boa forma espiritual. E aí, a necessidade desta preocupação que a pessoa tem que ter, de conhecer a si mesmo. É uma frase bastante conhecida, uma pequena frase assim, que justamente diz, que é, mensana, incorpore sano. Esta frase que é tão usada hoje, para as pessoas que vão em academia, esta frase é uma frase da antiguidade, que infelizmente, às vezes, é apresentada em somente uma parte dela. Porque esta frase, que já é da antiguidade, que diz, mensana, incorpore sano, que ele ia dizer, uma mente sã, num corpo sã, a frase completa diz o seguinte, rezai para ter uma mente sã, num corpo sã, sã. A necessidade, inclusive, já de iniciar com um aspecto espiritual, ou seja, até oração, para que a pessoa possa desenvolver uma mente sã dentro de um corpo sã. Então, a teoria dos temperamentos, ela nos ajuda, primeiramente, a conhecer a si mesmo. Mas, ao conhecermos a si mesmo, necessariamente nos ajuda a tratarmos bem os outros, a conhecer também os outros. Nada melhor, então, do que um pai e uma mãe conhecerem, por exemplo, os temperamentos para educarem bem os seus filhos. Normalmente, uma pessoa que é, como diz aqui, já estamos adiantando, de temperamento colérico, ela tende a ser muito exigente com os filhos, porque quer exigir do filho o modo que ela é, porque o colérico é aquele que arranca de tudo de dentro de si, só que se o filho for fleugmático, ou for melancólico, pode ser, vai mudar totalmente, digamos, a reação daquela criança diante daquela cobrança que ela vai receber dos pais. Então, a teoria dos temperamentos, ela, quando nasce, quando surge a teoria dos temperamentos? Nós devemos, primeiramente, recuar ao século IV antes de Cristo. Século IV antes de Cristo, com o famoso pai da medicina, que é Hipócrates, tal maneira famoso que, até hoje, era para ser, se faz os médicos, fazem o juramento de Hipócrates. Mas é interessante saber que, infelizmente, o juramento que os médicos fazem hoje já não corresponde ao juramento de Hipócrates. Por quê? Porque a primeiríssima e mais importante coisa que o médico jurava era, primeiramente, defender os pacientes e tudo, e era o juramento de nunca praticar um aborto. A primeiríssima parte do juramento de Hipócrates, podem pesquisar, vocês vão encontrar, e hoje foi cancelado, ou melhor, hoje não, há 100 anos atrás, foi cancelado do juramento de Hipócrates, esse juramento que todos os médicos deviam fazer. Hipócrates, que, primeiramente, define os quatro humores, que a gente pode falar assim, os quatro temperamentos, porque a palavra temperamento é ligada à noção de temperatura, sim, de têmpera, de resistência de uma coisa, de um modo de agir. A palavra, às vezes, ela não corresponde inteiramente, as palavras que serão aqui citadas, às vezes, não corresponde inteiramente à sua etimologia, mas vamos compreender. Então, os temperamentos começam com Hipócrates, porque, desde a antiguidade, eles começavam a analisar qual era a raiz de todas as coisas. E aí, devemos recordar que um, dentre outros, por exemplo, Tales de Mileto dizia, um dizia que tudo era água, e era interessante, quando um dizia que tudo era água, e alguns criticavam, o ponto de referência de todas as coisas era água, porque tudo que, a vida, está ligada à umidade. Quando a água é totalmente seco, não tem vida. Então, ele entendia isso. E aí, um autor criticava e outro dizia, olha, preste atenção, o que a ciência moderna hoje diz? Qual é a raiz de toda a vida? Diz que a raiz de toda a vida é a base de, das moléculas de hidrogênio. É o hidrogênio que é a base. Veja que Tales de Mileto, lá na antiguidade, errou por um terço. Porque o que é a água? Duas partículas de moléculas de hidrogênio, com uma de oxigênio. Ele aceitou 70% já naquela época. Então, ele dizia que era isso, e baseado na teoria dos humores, ele começa a dividir, e vão procurar os elementos da Terra. E quais são os principais? Que eles definiam, um dizia que era a água, outro dizia que a razão de todas as coisas era o ar, outro dizia que era a terra, e outro dizia que era o fogo. E aí vem as quatro essências. E aí a teoria dos temperamentos é ligada a essa noção das quatro essências, que é terra, água, ar e fogo. E é interessante ver que os temperamentos, de modo metafórico, acabam sendo ligados a esses quatro elementos. Hipócrates começa a desenvolver isso no quarto século, antes de Cristo, e vem depois um outro grego, também médico, que é o que desenvolve ainda mais, que é Galeno. Galeno já no século II, depois de Cristo, já bem mais perto de nós, diferença só de 1.800 anos, do tempo que vivemos, ele já definia, já muito mais isso, os quatro temperamentos e quais são. Primeiramente, vamos falar daquele, se ele estabelecia assim um X, era ideal que tivesse até algo descrito assim, mas a pessoa que está anotando pode fazer assim uma cruz, estabelecer em cima, no mais alto assim, um temperamento colérico. Vamos analisar o que significa esse temperamento. Lá no oposto, embaixo, o temperamento, podemos dizer assim, um fleugmático. O que a gente vai entender depois, o que é essa palavra fleugmático? Colérico, fleugmático, de um lado, a pessoa vai pôr também um temperamento sanguíneo, e na outra ponta, na outra ponta assim da cruz, o temperamento melancólico. São estes os quatro temperamentos. E cada um depois aqui, eu tenho certeza, todos nós, em certo sentido, estamos incluídos, ao menos dentro de um, com uma parte de outro. Porque temperamento puro, dificilmente existe. Temperamento puro, assim que eu sou 100% colérico, ou 100% melancólico, ou 100% sanguíneo, não existe esse temperamento puro. E a gente deve compreender que estes quatro temperamentos, eles tentam somente facilitar. Facilitar, digamos, a compreensão, porque temperamento, todo mundo tem somente o seu. E a gente vai entrar, por quê? Nos detalhes disso. Por que somente o seu? Porque Deus, há uma expressão assim, bem popular, que diz o seguinte, que Deus não é gago. Deus não repete. Assim como gago, ele repete duas, três vezes a mesma palavra, Deus não cria uma pessoa igual a outra. E aí vem aqui para introduzir essa noção de temperamento, porque a pessoa pode dizer o seguinte, ah padre, eu tenho uma, tal pessoa, ela tem um péssimo temperamento. Ou é uma expressão muito comum, tem um temperamento forte. É um modo de até dizer quando é um mal educado, uma criança mal educada, meu filho tem um temperamento forte. Às vezes não é só temperamento forte, é porque é mal educado mesmo. Mas existe sim um temperamento forte. Existe o temperamento, um desses temperamentos são mais realmente influenciáveis. É um dado curiosíssimo que a gente pode ver assim, é muito comum, quantas vezes a pessoa ouviu a frase, meu filho está andando com más companhias. Todo mundo aqui já ouviu essa frase de alguém, não é isso? Agora, qual a vez que você ouviu essa frase, meu filho é uma má companhia para os outros. Porque se o filho está andando com más companhias, quer dizer, os pais daquele que é a má companhia, devem dizer então, o meu filho é a má companhia dos outros. Não. E aí o modo de analisar já começa errado. Porque é o modo sempre de defender aquilo que é seu, e aliás, é uma propensão natural da defesa, sim. Mas não da pessoa ser complacente, condizente com aquela atitude. É um modo totalmente diverso. Vou aqui aproveitar e falar isso, porque vamos tocar no tema dos temperamentos, é um tema ligado à família, e a gente vai, pode ser que pense que está distanciando do tema, mas a gente compreender o que é isso. Porque uma pessoa que não aprendeu a corrigir o seu temperamento, essa pessoa pode tornar-se um bandido, um assassino. Pode tornar-se uma pessoa também altamente influenciável pelos outros. Eu conto um fato de um militar, conhecido nosso, ligado à Rota de São Paulo, que aparece sempre aí na televisão, e uma vez eles foram chamados, estava havendo um assalto, um sequestro, uma coisa assim, eles foram chamados e balearam um que era dos bandidos, o chefe dos bandidos, eles balearam e mataram o chefe dos bandidos. E ficou o corpo da pessoa ali. Em determinado momento chega a mãe daquele que era o bandido que acabava de ser morto. E aí esse policial, por que veio essa pergunta? Porque nós perguntamos para ele qual foi dentro da vida policial dele o momento que mais chocou, que ele se sentiu assim mais forte. A gente pensava que seria o medo que ele passou, dez bandidos que o cercam. Ele contou este fato que eu estou contando. Ele disse, quando chega aquela mãe, e a gente já sabe, quando chega a mãe, às vezes ela vai agredir o policial, porque fez aquilo com ela, com o filho dela. Porque ele já sabe, já conhece a reação de mãe, e normalmente às vezes é assim. Aí quando chega, a mulher chega assim, já meio chorando, e pergunta, qual foi o policial que atirou no meu filho? Aí ele contou assim, foi aquele, era ele, e ele que tinha atirado. E aí quando ele viu a mãe se aproximando, ele vai ter um problema aqui. Aí ela falou assim, foi o senhor que atirou no meu filho? Aí ele falou, sim, fui eu. Aí ela falou assim, pois eu venho aqui lhe agradecer, olha aí, de aqui chega, porque vai ser a primeira noite de muito tempo que eu vou conseguir dormir de modo mais tranquilo, por um ponto. Porque anos e anos e anos, o meu filho está, a cada noite, eu sinto uma nova família que meu filho vai destruir. E as mães que choram por causa da existência do meu filho, e eu me sinto, certo sentido, culpada por isso. Por saber que a minha vida ele já destruiu, a minha família ele já destruiu, mas o fato de saber que a cada noite que ele sai, é uma nova mãe que vai chorar. E hoje, quer dizer, é duro para mim vê-lo ali, mas eu sei que cessou o sofrimento que ele dá para os outros. E vai ficar somente o meu. E aí dizendo isso, porque como uma pessoa pode chegar a esse estado? O filho e também uma mãe para poder dizer isso. Doutor Plinio contando que ele foi uma vez visitar um presídio, era o próprio Carandiru da época, mas o Carandiru da década de, sei lá, de 60, 50, era aquele presídio daquela época, bem antigo até, ele foi visitar e aí ele olhou dentro do presídio, pediram ele para dar uma espécie de conferência de quaresma, que até nos presídios se fazia uma preparação para a Páscoa dos presidiários. e ele foi lá e era na área dos bandidos de alta periculosidade. E ele quando foi vendo assim a fisionomia das pessoas, o primeiro susto que ele levou, ele conta, de ver as pessoas, ele dizia, é que eu percebi que a fisionomia dos que estavam aqui dentro não era tão diferente das que estavam fora. Primeiro ponto. Mas ele dizia assim, como ele tendo um discernimento, era uma pessoa que tinha o discernimento dos espíritos, ele olhava para a pessoa e via não só a fisionomia, mas muito da alma. Ele dizia, mas tinha um ponto que distinguia aqueles bandidos das pessoas que estavam fora. É que os que estavam ali dentro, eu percebia que nenhum momento da vida ou poucas vezes na vida tinham parado para fazer uma coisa, um exame de consciência, analisar os seus atos e as consequências daquilo que faz. E aí, às vezes, o que fazia com que ele estivesse ali dentro era isso, é que a pessoa não media as consequências daquilo que fazia. Por isso, quando é que nós podemos dizer que amadurecemos? Não é quando fazemos 18, 30 ou 50 anos. Uma pessoa é madura quando ela é capaz de associar ao dos seus atos as consequências. Uma pessoa que, por exemplo, atravessa um sinal vermelho a 100 por hora, ela assume o ato, ganha o tempo, da possibilidade da possibilidade de passar mais rápido ou assume a consequência que o outro sinal está verde para outro e vir um outro carro. E pode ser que seja um caminhão. E aí, pode ser que você morra, mate ou fique tetraplégico para o resto da vida. O maduro é isso. É a pessoa que associa os atos às consequências. E ao conhecer os temperamentos, cada um de nós vai conhecer o quê? vai conhecer primeiramente quem é, vai conhecer quais são os seus limites, quais são também as suas vantagens, porque cada temperamento tem uma vantagem, tem as qualidades e tem também os defeitos, tem seus aspectos positivos, os aspectos de defeitos, e vai conhecer isso. Recordo aqui, apresento uma impressão pessoal que quando a primeira vez, isso era no milênio passado, já o tempo passa, no milênio passado, como o autor dizia, sonho da geração moral e cívica, alguns aqui, quem sorria é porque já passou dos 40, ele estava assim, quando foi lido numa casa dos arautos, a teoria dos temperamentos, e é quando eu mesmo me vi tão descrito que quem é que ficou analisando minha vida? Quem escreveu para esse encarregado e pôs aí um relatório da minha vida? fiquei vermelho sozinho, fazia de tudo às vezes para tentar demonstrar que eu estava sendo de tal maneira descrito. E aqui nós vamos ver, nós vamos ver sendo descritos, e vamos tocar às vezes, tantas vezes, no defeito, mas, porque, para ser corrigido, porque a qualidade, ela naturalmente por si, já vai. Agora, os defeitos, às vezes, poucos têm coragem de dizer. E aí, o primeiro, vamos primeiramente ver aquilo que eu dizia. Padre, mas eu não sou totalmente colérico, você é único. E aí, eu tomo a frase de São João Paulo II, quando ele descreve a noção de pessoa, noção de personalidade, ele vai descrever uma coisa e diz o seguinte, é, a tua personalidade é única. Ele vai dizer, diante de Deus, o homem é sempre único, irrepetível, alguém eternamente pensado, alguém eternamente escolhido e chamado por Deus pelo seu próprio nome. Devemos recordar que não existe ninguém igual a você, nunca existirá ninguém igual a você. Então, porque Deus, ele te criou com tal amor, que por isso que se diz que se nosso Senhor Jesus Cristo no alto da cruz, quando ele estava na cruz, diante dele passou cada um de nós, passaram aqueles do passado, passaram aqueles do presente, aqueles do futuro, passaram todas as pessoas e determinada foi passado cada um de nós, foi chamado por ele pelo próprio nome e mais do que isso ele disse, é por ti que eu morro. minha morte é por ti. Então, devemos saber que nós, sendo assim únicos, não podemos imaginar que vamos ser totalmente descritos somente em quatro, é um bolo, como se fosse da humanidade, de sete bilhões de pessoas divididas em quatro pedaços, não pode ser necessariamente assim. Acontece que assim como, por exemplo, falamos das direções, por exemplo, existe as quatro principais, os pontos cardeais, quais são? Norte, sul, leste, oeste, são os quatro pontos cardeais, as quatro direções, mas por onde a pessoa pode andar? Quais são os caminhos? Os caminhos são infinitos, porque, digamos, nesse relógio de distâncias, é como, por exemplo, se o norte representa lá as doze horas, que é lá em cima, entre, digamos, o norte e o sul para lá, existem milhares de caminhos, existem, por exemplo, diferentes tipos de caminhos, assim também é o temperamento, cada temperamento, nós, se a pessoa é mais colérico, aquele que vai ser primeiramente descrito lá em cima, ela pode tender para o colérico, para o melancólico, pode tender para o colérico e também o sanguíneo, dificilmente vai tender para o colérico e o fleugmático. Nós vamos, no fim do curso, apresentar aqui também uma espécie de questionário, são mais de 230 perguntas, coisa rápida, se faz assim em cinco minutos, o colérico vai fazer em três minutos, o melancólico vai terminar na semana que vem, porque ele vai ficar na dúvida, e mais do que isso, vocês vão ver, o melancólico vai encher os quatro, é curiosíssimo isso, porque foi uma pessoa, padre, eu falei assim, então tem um problema aí que não é só de dupla personalidade, não, você tem quatro, porque já de dupla já é pouco, então ele às vezes, por quê? Porque, já vamos explicar depois, é o que mais sente, e ele é o que mais grava, o melancólico, aquele que sente, então ele vai ver que todos os momentos, quando ele agiu como colérico, como ele agiu com o fleugmático, como ele agiu com o sanguíneo, e tudo, e vai sentir dentro de si todos, mas o primeiro que nós vamos descrever aqui, vai ser justamente o sanguíneo, que é de todos, o mais simpático, e aqui a metade dos sanguíneos, aqui já vou descobrir, só aqui, porque eles vão sorrir, eles já vão, na descrição, ele vai dizer, sou eu, esse sou eu, é o que menos tem vergonha de apresentar o que é, aliás, se tivesse um pouquinho de vergonha, era isso até melhor, porque o problema é que falta, o problema dele já é a falta, porque ele é literalmente um livro aberto, e dentro dos quatro temperamentos, nós devemos ver que cada um também, como eu dizia, ele é associado a uma estação do ano, cada temperamento tem a sua estação do ano, qual é a estação do sanguíneo? Primavera, o sanguíneo é só, é só o sanguíneo geralmente, aquela pessoa mais aberta, aquela pessoa mais sorridente, aquela pessoa mais otimista, aquela pessoa menos pontual também, vamos ver depois aí o que é o sanguíneo, cada um tem sua estação, nós vamos ver também assim, como é que são essas, e cada um também, dentro daqueles quatro elementos, que eu disse quais são, terra, água, fogo, e o ar, cada um também é associado, a um desses elementos, por exemplo, o colérico, qual é? O colérico é o fogo, vamos ver depois, porque o colérico é o fogo, porque ele chega para queimar, o colérico chega para aquecer, quando ele está equilibrado, ele é aquele que traz o calor, mas normalmente a temperatura dele é lá em cima, então o colérico ele é o fogo, o sanguíneo ele é o quê? O sanguíneo ele é definido pelo ar, o sanguíneo é aquele frescor, é assim, vamos ver depois o sanguíneo definido mais ou menos pelo ar, depois a gente vai explicar, cada detalhe também disso, quando explicarmos os temperamentos, o melancólico é definido pelo quê? Crique, quem sabe? O melancólico é pela terra, por quê? Depois a gente vai ver, o que acontece com a terra, quando a gente, por exemplo, pisa na terra, ela afunda um pouco e marca, vamos ver depois o porquê que ele é terra, e vamos ver depois o flagrante que é o quê? É água, quem é que acha que, qual é o que menos está presente aqui? Eu posso dizer que quem veio para o curso, o colérico, eu já sei de tudo, não preciso ir, normalmente o colérico ele já sabe de tudo, já nasceu sabendo, mas tem alguns aqui, e o flagrante, para que ir? Não, deixa, depois você me conta, depois você volta lá na volta, você me conta, então vamos ver aqui, eu acho que a maioria vai estar aqui, gente, vai ter colérico, tudo, mas o flagrante não veio, boa parte deles, alguns vieram que foram arrastados, mas a gente vai ver depois aqui, se é verdade mesmo isso ou não, então estamos vendo, e aí para de compreender, vou dar uma metáfora agora, para compreendermos como é que é os quatro temperamentos, como é que a gente define assim de imediato, mas a gente tem quatro pessoas reunidas, numa sala, quatro pessoas reunidas, cada um de um temperamento, cada um de um temperamento, e um geralmente vai ser o colérico, preste atenção, ele vai jogar uma ideia, vamos fazer uma viagem, aí automaticamente um levanta a mão, vamos, quem é esse? É o sanguíneo, vamos, porque para ele viajar, passeio é alegria, dois vão falar, o colérico começa, definir tudo o que vai ser a viagem, e já automaticamente assume, o comando da viagem, ele é o chefe, ele que manda, e o sanguíneo vai dando também as ideias, aumentando o passeio e tudo, e ficam dois calados, aí pergunta aqueles dois, um lá, vai perguntar assim, um vai dizer assim, aí o mais calado, a pessoa vai cutucar ele, ele olha com um olhar um pouco mais triste, analítico e tudo, que aí vai ser, e vai dizer assim, sim, viagem, mas para onde? O sanguíneo pergunta para onde? O melancólico vai perguntar, mas para onde? Quando? Quantos dias? Ele vai encher de tanta pergunta, vai pôr tanta dificuldade, que aí no final vai, e o flagromático vai dizer, decido vocês que eu vou junto, não quer confusão, confusão, então dá para perceber cada um ali dentro da sua casa, na família, quem é o colérico, quem é o melancólico, quem é o flagromático, quem é o sanguíneo, porque como a gente vai primeiro aqui analisar o sanguíneo, que é de todos os temperamentos, como diz assim, o mais simpático, é aquele que tem, acima de tudo, uma coisa que a gente diz assim, ele tem a simpatia, mas além de ter a simpatia, ele tem uma outra coisa, que às vezes é muito parecida, e a gente confunde simpatia com empatia, o que quer dizer empatia? O sanguíneo é de tal maneira, voltado para os sentidos, os sentidos dele, aquele que gosta de viver, o sanguíneo é aquela pessoa que gosta da alegria, que gosta da festa, que ele tem de tal maneira empatia, que a empatia é a capacidade que ele tem de se aproximar do outro, e de modo instintivo, ele penetra dentro do outro, sabe mais ou menos o que o outro está sentindo, e começa a dizer aquilo que o outro quer ouvir, e ele vai dizer, quando você vai combinar uma viagem, se dissesse para você, aí não é o critério de ser parente ou filho, se você pode escolher quatro pessoas, vamos dizer, cinco pessoas para viajar contigo, você vai escolher quatro ou cinco sanguíneos, porque na viagem, aquele que se disser assim, por exemplo, vamos viajar lá, e chegar lá, a porta da casa que vocês alugaram está fechada, o sanguíneo fica até contente, porque vai dormir na calçada, tudo vai bem, depois vai contar a história, porque ele gosta, diz, os desastres valem pela história que vai contar depois, se você levar o melancólico, aí aguente, porque ele vai pôr todos os problemas, eu disse que ia dar errado, eu não te falei que ia dar certo, você, eu te disse que pegasse a chave antes, que já pegasse uma informação, você tem o telefone da pessoa? Não tem, eu sei que você não tem, você não pegou, então ele vai começar a enumerar todas as possibilidades, porque enquanto que o sanguíneo, ele é o extrovertido, é aquele que mostra alegria, que ele gosta do convívio, o que vale para ele, é o relacionamento social, o que vale para ele, é a capacidade de conversar, não importa para ele, se é a casa mais bonita, importa que ela esteja cheia de gente, é a pessoa que tem dificuldade de estar só, é a pessoa que gosta de fazer amizades fáceis, mas infelizmente amizades não duradouras, e a gente começa já a ver aqui os temperamentos, por exemplo, e aí, se é nesta viagem, o colérico assume automaticamente, eu que mando, eu que comando, o sanguíneo vai dar mil ideias, em geral, muito não realizáveis, o melancólico vai começar a pôr todos os problemas possíveis, inimagináveis a respeito da viagem, que aliás, diga de sinal verdadeiros, porque é o que mais analisa, ele vai, quem é que vai pagar isso? Aí vai dizer assim, a viagem vai ser para tal cidade, aí o melancólico, ótimo, porque lá o sanguíneo vai dizer, lá tem tal praia, tem tal outro, tem tal construção, é muito bonito, e ele falou, vocês esqueceram que é o período de chuva? O melancólico vai dizer, ah, é mesmo, e é com a data, dão uma data, aí falou, vocês recordam que todos nós quatro aqui, estaremos trabalhando nesse dia? Ah, é mesmo, e aí no final, se você deixar o melancólico falar, ele vai demorar a falar, mas quando ele falar, ele vai enumerar todas as possibilidades negativas, ele vai ver que, diga-se de passagem, e devemos ser equilibrados, são verdadeiras, é uma ponderação, mas se na sua vida também, você ponderar tudo, você não sai do lugar, a gente vai ver depois, quando o melancólico, ele vai ser chamado da pessoa das oportunidades perdidas, o melancólico é a pessoa das oportunidades perdidas, porque, se ele está num trabalho, e o trabalho está aqui, se ele ganha, vamos dizer, três mil reais, aparecer um trabalho de cinco mil, o sanguíneo pula na hora, nem se põe o problema, ele vai começar a analisar, quais as vantagens e as desvantagens, bom, eu estou esse aqui de três mil, mas é garantido, que me garante que eu aguento mais tempo lá, ou se me demite em dois, três meses, ele é capaz de manter-se, no emprego, a vida inteira, ganhando pouco, mas com segurança, do que se aventurar, porque ele é o oposto, nesse aspecto do sanguíneo, e do colérico, porque ele vai ter muito, ele vai analisar todas as possibilidades negativas, ele é muito ansioso, a gente estava dizendo da combinação dessa viagem, eles marcaram para o dia seguinte, para cada um apresentar os resultados, quem é que vai chegar, o sanguíneo, todo tranquilo, dormiu bem, todo contente, já imaginou, até já separou, já todos os planos para a viagem, na linha de, do que vai se divertir, o melancólico vai chegar com a cara triste, dormiu pouco, porque a cabeça do melancólico, começa a funcionar, depois das dez da noite, é um computador ou máquina, que sai fumaça da testa de um melancólico, porque a mente gira, 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 enquanto que o sanguíneo, ele digamos, a mente dele não é voltada para isso, qual o problema do melancólico? Pensa demais, pensa demais, calcula demais, pensa demais, pensa demais,